Olá pessoal, eu sou a Spartan Dark, bem-vindos a mais um episódio de Black Desert Online. Ora, hoje viemos para o deserto, estamos aqui embaixo em Titan Valley, nós estamos aqui a Algures, vamos tentar farmar aqui um bocadinho, a ver como é que isto corre, já temos 152 de AP, temos um bocadinho mais do que o último vídeo, nada por ir além, conseguimos aumentar aqui também a nossa defesa, também devido aqui ao nosso Chiado que já está perto, perdemos aqui as nossas músicas, tínhamos a Duo, infelizmente baixaram para Free, mas está a correr bem, aqui a evolução, aumentamos também o nosso Kutum, está agora a Duo, estava a mais 14, talvez, qualquer coisa assim, e pronto, eu vou fazer o habitual, vou fazer aqui a meia hora com 200%, vou ativar com o Dark Beer para mais 20% e vou pôr a comida, agora está a 17 cooldown, mas não faz mal, eu depois conto o tempo, vou pôr aqui a comida que nos dá os mais 8% e acho que mais nada, e pronto, vamos ver em termos de lixo e XP, temos 66, 247, temos lixo e XP a ver quanto é que isto dá aqui, dizem que dá um bom XP e temos a oportunidade ainda de sair aqui um cinto, acho que é um cinto que é o Xerap, 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 x um tri já vale bastante um tri então seria excelente 20 da AP mas pronto vamos então ver como é que isto corre e ver aqui depois os resultados na parte final o que é que nos sai e o que é que compensa ou não se é que compensa ou não vir para aqui bem vamos lá a isto me o 100 o 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 Realize there must be more to life than this Reaching for the stars, traveling so far like a dragonfly Just wear my hand from him sinned with me tonight I run away I run away I run away I run away I'm trying to find a place in this world I run away I run away I run away We'll never forget the past But what counts is our brand new start Even if it hurts me or I get scared Just come take this risk now I run away I run away Yeah, I run away We got 152 desert foogers Portanto, 1.040, dá-nos ali os 880.000, depois isto é lixo, isto é lixo, temos aqui 64.000, se tivermos shorts, portanto aqui mais 350, possivelmente 400, conseguimos se calhar os 400.000, mais 1.600, portanto temos 800, 1.200, conseguimos possivelmente aqui quase chegar aos 3.000, aos 3.000, está lá bastante perto, aos 3.000 de Silva, isto se vendermos tudo, podemos aproveitar os scrolls à medida que nos vão caindo e fazer, nós temos aqui um Pillar fast scroll, para então nos dar Hunter Zeal e até os próprios, que eu acho que não tenho aqui, Memory Fragments, que são bem melhores do que os Relics. Mas pronto, é perreiro aqui farmar, temos que ter atenção, se o formos fazer de dia, temos que ter sempre o Purified Water, se formos fazer de noite, temos que ter o chazinho, como é que se chama o chá? Tea, I want tea, Star Anise Tea, precisamos, se for de noite, precisamos disto, disto para nos aquecer, e de dia, aqui, o Purified Water. Ok, pronto, eu possivelmente para a semana já consigo chegar aos 59, já falta muito pouco, faltam-nos ali 32% e meio, portanto, não há de ser complicado, se for fazer aí uns 5% por dia, era excelente, mas pronto, vamos ver como é que isto corre. Se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento, subscreve o canal e dá um like aqui neste vídeo, e por hoje é tudo, enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!